Olá, sou a professora Luciana da disciplina de evolução e essa é a aula 9 sobre especiação. Especiação quer dizer o processo de gênese, de origem de novas espécies a partir da diferenciação de uma população ancestral original. Então, para falarmos sobre o processo de gênese de novas espécies, é preciso primeiramente entrar na problemática que seria o próprio conceito de espécie. Dentro das ciências biológicas existem mais de 40 conceitos de espécies. Então, quando o Carlos Lineu, em 1735, escreveu o Sistema Nature, ele identificava as espécies, classificava as espécies apenas por meio da sua morfologia. Então, o que quer dizer o conceito tipológico de espécie. No entanto, esse conceito baseado apenas na morfologia nunca foi amplamente empregado dentro dos organismos. Por quê? Por exemplo, os polimorfismos, como da borboleta bistombetulária, que nós comentamos em aula passada, que tem a borboleta milânica e a forma clara, não milânica, não eram considerados como espécies diferentes, apesar de apresentarem diferenças morfológicas. Da mesma moda, as diferenças entre os sexos. Machos e fêmeas apresentam diferenças morfológicas, mas nunca foram classificados como espécies diferentes. Também os diferentes estágios de desenvolvimento, por exemplo, de insetos holometábulos, que passa por um estágio de ovo, larva, pupa, esses estágios diferentes também nunca foram considerados como espécies diferentes, apesar da diferença na morfologia. Do mesmo modo, as espécies crípticas, aquelas que são indistinguíveis morfologicamente, porém não se reproduzem, são classificadas como espécies diferentes. Isso quer dizer que o conceito tipológico de espécie, aquele baseado estritamente na morfologia, nunca foi amplamente empregado. Então, sempre o que estava em voga na hora de descrever uma espécie, era a propriedade, a característica reprodutiva. Então, por isso que dentre os mais de 40 conceitos de espécies, um critério que é mais amplamente empregado dentro da biologia evolutiva, é o critério reprodutivo. E por isso, então, dentre esses conceitos biológicos, conceitos de espécie, o conceito biológico de espécie é o que é mais disseminado dentro da área de ciências biológicas. O conceito biológico de espécie, então, foi descrito por Mayer em 1942 e diz que espécies são grupos de populações real ou potencialmente intercruzantes que são isoladas reprodutivamente, que são isoladas reprodutivamente de outros grupos. Dessa maneira, então, seguindo o conceito biológico de espécies, ele só se aplica a organismos de reprodução sexuada. Os organismos de reprodução assexuada não têm como ser encaixados dentro do conceito biológico de espécies, porque eles nunca cruzam com outros grupos. O mecanismo de reprodução deles é diferente, eles reproduzindo de forma assexuada. Então, essa já é uma deficiência do conceito biológico de espécie de não ser universal, não conseguir englobar todos os organismos. Mas esse conceito é bastante empregado, divulgado, disseminado entre os organismos de reprodução sexuada. Para o conceito biológico de espécie, então, que pode ser aplicado para os organismos de reprodução sexuada, é importante, ao longo da diferenciação das populações, ocorre, ao longo do tempo evolutivo, o desenvolvimento de barreiras que impedem a reprodução entre as populações que estão em diferenciação. Essas barreiras, então, são chamadas de mecanismos de isolamento reprodutivo. Então, apesar do nome indicar que parece que esses mecanismos evoluíram com a função de evitar a reprodução entre espécies diferentes, isso raramente ocorre. Na verdade, os mecanismos de isolamento reprodutivo são produto acidental da diferenciação entre as populações. Então, elas divergem por alguma propriedade de se adaptar melhor a ambientes diferentes, por exemplo, e também, nesse seu processo de adaptação ambiental a locais diferentes, também acumulam diferenças que podem levar a diferenças reprodutivas, de tal modo que os espécimes não mais se reconheçam como uma mesma entidade biológica. Os mecanismos de isolamento, então, foram definidos por Dobizansky, em 1937, como características biológicas que permitem a existência de espécies simpátricas. Espécies simpáticas são aquelas que ocorrem em um mesmo local. Então, apesar de estarem juntas no mesmo local, devido a esses mecanismos de isolamento reprodutivo, elas não vão trocar genes, não vai haver fluxo gênico entre essas espécies. Maier, então, em 1963, ele classificou os mecanismos de isolamento reprodutivo em pré-copulatório. Dentre os mecanismos de isolamento reprodutivo pré-copulatório, nós temos o isolamento sazonal ou isolamento de apta. As espécies podem até estarem no mesmo local, mas reprodutivamente elas não se encontram. Por exemplo, elas apresentam tempo de maturação sexual diferente. Então, podem estar no mesmo local, mas reprodutivamente elas nunca irão se encontrar. O isolamento etológico seria o isolamento comportamental. Por exemplo, uma fêmea não reconhece, não aceita, uma fêmea de uma espécie não aceita a corte de um macho de outra espécie. Então, é relacionado com os mecanismos de display, o macho se exibindo para a fêmea. O mecanismo de isolamento mecânico, a genitália do macho e da fêmea não se encaixam. Então, não tem como haver transferência de espermatozoide, por exemplo, do macho para a vagina da fêmea, porque essas genitálias não são compatíveis. Então, isso configuraria um isolamento mecânico. Entre os mecanismos de isolamento pós-copulatório, nós temos a mortalidade gamética, até houve a cópula, houve a transferência de espermatozoide, por exemplo, o aparelho reprodutivo da fêmea. No entanto, esses gametas morrem dentro do aparelho reprodutivo da fêmea. Outro mecanismo de isolamento pós-copulatório seria a mortalidade zigótica. O gameta sobreviveu dentro do aparelho reprodutivo da fêmea, fecundou um óvulo, porém o zigoto não se desenvolve. Esse seria, então, o mecanismo pós-copulatório de mortalidade zigótica. A inviabilidade do híbrido, então, chega-se, existe a fecundação, o zigoto se desenvolve, forma-se um híbrido, porém esse híbrido é inferior, em termos de valor adaptativo, aos indivíduos parentais, aos espécimes parentais. Tanto porque ele não consegue se reproduzir, ou porque ele apresenta mesmo uma capacidade de sobrevivência menor dentro de um determinado ambiente, inferior ao dos parentais. Ou, então, a esterilidade do híbrido seria também um mecanismo de isolamento reprodutivo pós-copulatório. O híbrido, ele é viável, porém, ele não consegue se reproduzir. Isso configura, então, isolamento reprodutivo pós-copula do tipo esterilidade do híbrido. Existem outras maneiras, também, de classificar os mecanismos de isolamento reprodutivo, que foi o que está destacado aqui nessa tabela, em verde e azul. Podemos classificar os mecanismos de isolamento reprodutivo como mecanismos de isolamento pré-zigóticos, que iria, então, até o item 4, aqui, de mortalidade gamética, e mecanismos de isolamento reprodutivo pós-zigóticos, ou seja, que ocorrem após a formação do zigoto, que iria de mortalidade zigótica, então, até a esterilidade do híbrido. Esse processo de gênese, de formação de novas espécies, poderia se dar, na natureza, de três diferentes maneiras principais. A especiação poderia ser alopátrica, quando as populações estão isoladas geograficamente, ou seja, o fluxo gênico é bastante restrito entre essas populações. A especiação pode ser dita também parapátrica, em que populações que ocorrem adjacente, mas existe alguma diferença de clina, ou de temperatura, ou de altitude, ou de profundidade, se estamos falando de populações que ocorrem no mar, por exemplo. Então, mesmo as populações estando adjacentes uma da outra, por causa dessa diferença clinal, pode ocorrer um evento de separação dessas populações em espécies diferentes. E, por último, teríamos a especiação simpátrica, aquela especiação que ocorreria dentro dos limites de ocorrência de uma população. Então, a divergência não implicaria em ter diferença de clina, e não implicaria em também ter isolamento geográfico, no caso da especiação simpátrica. Aqui, então, nós temos a especiação, um esquema que mostra a especiação alopátrica, quanto mais distante geograficamente, maior é a diferenciação. Então, esses estudos da variabilidade genética interpopulacional mostrou que quanto mais distante as populações, maior diferença genética são encontradas entre essas populações. Isso reforça a especiação alopátrica, ou seja, é preciso haver a quebra do fluxo gênico entre as populações para que vão se acumulando diferenças ao longo do tempo evolutivo, de tal modo que chegue a um determinado ponto, essas populações não mais se reconheçam como uma mesma entidade biológica. Então, aqui está mostrando o esquema de uma população, então, antes não havia nenhum acidente geográfico separando os indivíduos dessa população, com a formação de um rio, por exemplo, acabou isolando geograficamente, e também houve uma quebra do fluxo gênico entre os indivíduos de um lado e do outro desse vale do rio, e, então, isso demora milhares e milhares de anos. Então, ao longo do tempo evolutivo, agora não existe mais nesse local uma única espécie, e sim duas espécies que não mais se reconhecem como uma mesma entidade biológica. Então, houve um processo nesse exemplo aqui de especiação alopátrica. Essa afirmativa, que quanto maior a distância geográfica, também maior a diferenciação genética, ela não se aplica no caso de espécies, das chamadas espécies em anel. Quando espécies em uma população, então, ela vai se divergindo e dispersando ao longo de um acidente geográfico, pode ser a bacia de um rio, por exemplo, a última população, por exemplo, dessa dispersão, pode acabar se encontrando com a população original, mas ela se diferenciou há muito tempo dessa população original. Então, apesar da proximidade geográfica, elas seriam as mais distantes geneticamente, contrariando essa afirmativa geral aqui para a especiação alopátrica. Então, suponhamos que tivesse, aqui é um vale de um rio, tivesse uma população nessa extremidade aqui do vale do rio, e ela fosse se dispersando e se diferenciando ao longo desse acidente geográfico, até que fundou uma outra população bem próxima à população original. Apesar delas serem as mais próximas geograficamente, elas são as mais diferentes geneticamente. Então, isso seria um exemplo de espécie em anel. A especiação alopátrica também pode ocorrer devido a casos de invasão múltipla. Aqui tem um exemplo desse pássaro, o Acantiza pusila, e do Acantiza evinge, o Acantiza pusila que deu origem ao Acantiza evinge. Esse pássaro ocorre, então, aqui na costa do continente australiano, e também na Tasmânia, que é uma ilha aqui próxima da Austrália. Aqui está mostrando, então, nessa figura está mostrando esse pássaro. O que aconteceu no processo de diferenciação dessa espécie é que quando houve, lá no período terciário e quaternário, a regressão dos níveis dos mares, o processo de glaciação que acaba regredindo os níveis dos mares, então foi possível o Acantiza pusila, aqui da costa australiana, invadir a Tasmânia. No outro processo interglacial, quando houve aquecimento da terra e houve o derretimento do gelo, o nível do mar subiu novamente e acabou isolando o Acantiza evinge, aqui da costa australiana, do Acantiza evinge da Tasmânia. E ao longo de muito tempo, então, acabou se diferenciando, o Acantiza pusila da Tasmânia, acabou se diferenciando do pusila da costa australiana, de tal modo que ele agora é uma outra espécie que eles deram o nome, então, de Acantiza evinge. Como esses ciclos paleoclimáticos ocorreram tanto no terciário e no quaternário, num outro evento de glaciação, que houve regressão dos níveis dos mares novamente, novamente, o Acantiza pusila da costa australiana invadiu a Tasmânia. Então, na Tasmânia, de novo, depois agora nós estamos no período interglacial, o nível do mar subiu novamente, isolou novamente esse grupo de Acantiza pusila que migrou para a Austrália. De modo que agora no continente australiano existe somente uma espécie, que é o Acantiza pusila, enquanto que na Tasmânia tem o Acantiza evinge e também tem o Acantiza pusila, que já é um pouco mais diferenciado do que o Acantiza pusila, que é encontrado no continente australiano. Então, quando houve o período interglacial, que os níveis dos mares voltaram para os níveis normais, regulares, anteriores ao período glacial, isolou novamente a Acantiza evinge da Tasmânia e ele, então, ele já, o pusila, perdão, da Tasmânia, então ele já é um pouco mais diferenciado do Acantiza pusila do continente australiano. Também existem casos de invasão múltipla. Por exemplo, no arquipélago de Galápagos, os tentilhões de Darwin, os chamados tentilhões de Darwin, eles migram, podem migrar para uma ilha, acabar se adaptando àquela ilha, ao recurso disponível naquela ilha, de modo que quando ele retorne para a sua ilha original, ele não mais consiga se reproduzir com os espécimes que ficaram naquela ilha. E isso pode acontecer várias vezes. Isso aconteceu várias vezes no arquipélago de Galápagos, tanto que existem 13 diferentes espécies de tentilhões de Darwin e no arquipélago de Galápagos, enquanto apenas uma espécie existe na ilha de Cocos, que fica mais ou menos 600 milhas de distância do arquipélago de Galápagos. Então, dentro do arquipélago de Galápagos, onde os pássaros iam e voltavam, iam, se adaptavam, quando voltavam já era espécie diferente da sua ilha original, esse processo de poder migrar e, por divergência adaptativa, acabar originando outra espécie, não foi possível na ilha de Cocos, que é mais isolada reprodutivamente. Então, lá não permitiu, não existia ambiente que permitisse esse processo de diversificação, como ocorreu no arquipélago de Galápagos com os tentilhões de Darwin. Bem, mas se duas espécies, então, evoluíram em alopatria, ou seja, evoluíram distantes geograficamente, com interrupção do fluxo gênico entre essas populações, quais seriam as possíveis consequências de, num futuro evolutivo, essas populações que evoluíram independentemente, isoladas geograficamente, se encontrarem novamente, num tempo evolutivo mais à frente? São essas daqui as quatro possibilidades. Primeiro, poderia ocorrer a fusão das duas populações, se elas, ao longo desse processo que elas ficaram isoladas geograficamente, não terem desenvolvido nenhum mecanismo de isolamento reprodutivo e, se as populações tiverem o mesmo tamanho, elas irão se fundir. Agora, se uma população for muito maior do que a outra e não ter ocorrido o desenvolvimento de mecanismos de isolamento reprodutivo no tempo de divergência em alopatria, a população maior vai acabar eliminando a população menor, que vai prevalecer, seriam as características genéticas da população maior. No entanto, pode ter acontecido, né, o desenvolvimento ao longo do processo, quando elas estiveram separadas geograficamente, pode ter ocorrido isolamento pré-copulatório entre essas populações. Então, mesmo que elas estejam juntas agora, em simpatria, no mesmo local, haverá manutenção da identidade genética das duas populações. Elas não vão haver mistura, como aqui no primeiro caso. Pode acontecer também de que essas populações se encontram, não existe nenhum mecanismo de isolamento pré-copula entre elas, então elas acabam se reproduzindo. No entanto, né, existe, aconteceu entre elas um mecanismo de isolamento pós-copulatório, como, por exemplo, a esterilidade do híbrido, o híbrido estéreo. Nesse caso, o que vai acontecer também ao longo do processo evolutivo, seria um reforço dos mecanismos de isolamento pré-copula, pré-copulatório, né, de modo que esses cruzamentos que não estão tendo sucesso, que seria entre as populações diferentes, passam a ocorrer cada vez menos ao longo do processo evolutivo e vai havendo acasalamentos preferenciais entre espécimes que vieram da mesma população. O que acontece? Quando a fêmea de uma população não diferencia o macho que vem da sua mesma população ou o macho da outra população, esse tipo de cruzamento com fêmea de uma população e macho da outra está deixando descendentes estéreos. E essa característica da fêmea, então, de não conseguir reconhecer o macho da sua própria, conseguir separar o macho da sua própria população e o macho da outra população, acaba caindo em frequência na população, porque os descendentes dessa fêmea são estéreis. Então, não estão passando esses genes para as próximas gerações. Os cruzamentos que estão tendo sucesso, então, seria entre machos e fêmeas da mesma população. Então, esses cruzamentos é que estão tendo sucesso, então, são os genes dessas fêmeas que preferem se acasalar com os machos de suas próprias populações, é que estão sendo passados para as próximas gerações. Então, o que vai acontecer, nesse caso, seria aqui o item 2. Vai ser reforçado, então, o isolamento pré-copulatório entre essas populações. Outra consequência que poderia ocorrer seria a formação de híbridos férteis, porém, com a viabilidade reduzida. Nesse caso, forma-se um híbrido, o híbrido é até fértil, mas não quando ele cruza com outro híbrido. Ele é fértil quando ele cruza somente com um dos parentais. Então, o cruzamento de sucesso do híbrido é sempre numa única direção. É um retrocruzamento com um dos parentais. Porque o retrocruzamento com outro parental também tem viabilidade reduzida. Então, o que acontece é que os organismos, agora os indivíduos dessa população, terão uma quantidade muito maior do genoma de uma determinada população do que da outra. Um híbrido, característicamente, ele tem 50% do genoma de uma população e 50% do genoma da outra. Mas, por causa dessa inviabilidade, como ele só se retrocruza com uma das populações, acaba havendo uma representação maior do genoma dessa população em que o híbrido consegue se retrocruzar. Bom, com relação agora à especiação parapátrica, ela ocorre quando existe uma clina de diferenciação, mesmo que as populações ocorram, ao longo da sua distribuição, adjacentes umas às outras. Essa clina de diferenciação pode ser de temperatura, pode ser de latitude, de longitude, de altitude, pode ser de profundidade, se estivermos falando de espécimes que ocorrem em ambientes aquáticos. O fato é que essa diferenciação clinal, mesmo as populações estando lado a lado, permite uma adaptação divergente nesses locais muito próximos, o que pode levar também ao processo de especiação. De tal modo, a adaptação diferencial a esses ambientes leva também a diferenças em características reprodutivas e as populações adjacentes não mais se reconheçam reprodutivamente e não se cruzam, dando origem, então, a espécies diferentes. No esquema que está mostrando, então, só existiam nessa população indivíduos da coloração vermelha, mas nessa distribuição aqui existe uma clina de temperatura, nesse exemplo. Para esse lado aqui, a temperatura fica em 30 graus, para esse outro lado, apesar da população estar muito próxima, a temperatura é de 15 graus. Então, essa adaptação a essas condições de temperatura distintas pode levar também a diferenciação em características reprodutivas, de tal modo que ao longo do tempo evolutivo, é bom frisar isso, isso não acontece de uma hora para outra, essas populações, então, já podem se diferenciar, o que está representado ali na coloração vermelha e verde, e em espécies diferentes, ou seja, elas não mais se reconhecem reprodutivamente. Sempre, né, pode existir, a especiação parapátrica, ela é, pode ser testada e foi proposta, porque foi visto que sempre existe alta variação geográfica localizada, né, mesmo, eu falei, nessas distâncias bastante curtas, mesmo as populações estando adjacentes, ainda pode haver uma diferenciação de fatores abióticos, ou qualquer outro fator biótico também, entre uma área e outra. O exemplo, né, de que é dado de especiação, caso de especiação parapátrica, seria o das gramíneas, existem gramíneas que crescem em solo contaminado, que são resistentes, né, então crescem em solos contaminados de minas, por exemplo, e logo a contaminação vem até um certo ponto do solo. Depois desse ponto, a área já está livre, né, da contaminação com metal pesado, por exemplo. E mesmo, então, essas gramíneas crescendo lado a lado, aquelas que são resistentes e conseguem crescer naquele solo contaminado, apresentam tempo de maturação reprodutiva diferente das gramíneas que não são resistentes, né, que estão crescendo ali no solo que não está contaminado. Então, ocorreu um processo de divergência, porque elas não mais se encontram, se encontram até no mesmo local, mas reprodutivamente elas não vão se encontrar. Existe tempo de maturação dos gametas diferentes entre essas populações de gramínea que estão crescendo adjacentes, mas uma é resistente à contaminação do solo com metal pesado e a outra não resistente. Então, apesar de estarem lado a lado, elas não vão se reproduzir. Existem algumas vertentes dessa especiação parapátrica, que seria chamada a especiação estásipátrica e a especiação peripátrica. A especiação estásipátrica seria devido a uma grande aberração cromossômica que surgiu em um determinado local da área de distribuição da espécie e que essa grande aberração cromossômica pode até diminuir um pouco a fertilidade dos organismos que apresentam essa aberração cromossômica, mas dentro do local onde ela ocorre, ela pode acabar aumentando em frequência, por deriva genética, por exemplo. Mas os pesquisadores que argumentam contra a especiação estásipátrica dizem que se a população consegue, mesmo ela tendo essa aberração cromossômica muito grande, que é a deletéria, para ela aumentar em frequência somente se a população for muito pequena. E se ela é muito pequena, ela está isolada do restante da população, o que configuraria nada mais que um tipo de especiação alopátrica. Então, existem essas divergências entre os autores. A especiação peripátrica, que foi descrita por Mayer, diz que as populações periféricas, ao longo de toda a distribuição de uma espécie, as populações da periferia, da distribuição dessa espécie, seriam mais divergentes. Seriam fundadas por poucos indivíduos, então, está aí o efeito do fundador, que nós falamos já em aula passada, poucos indivíduos e deriva genética, e porque o ambiente da periferia é mais estável, mais uniforme, vamos dizer assim, do que o ambiente de toda a distribuição da população, da distribuição central da população. Então, a seleção natural atuaria muito pouco nessas populações periféricas, sendo o fator evolutivo preponderante, alterando as frequências gênicas na população periférica, a deriva genética aleatória. Então, segundo a especiação peripátrica, poderia haver uma diferenciação de tal forma, por deriva genética, que essas populações periféricas se diferenciariam de tanto da população com distribuição mais central, de forma que elas não se reconheçam mais como entidade biológica. Também existem argumentos contra a especiação peripátrica, de que a deriva genética por si só, ou o efeito do fundador também, não seria suficiente, o efeito do fundador mais especificamente, não seria suficiente para causar uma diferença tão grande que as espécies, que essa população não se reconhecesse mais como uma mesma entidade biológica. Teria que ocorrer com essa população, além do efeito do fundador, ela continuar pequena por milhares e milhares de geração. Para aí o efeito da deriva genética ser bastante forte e levar essa população, então, a uma diferenciação em características reprodutivas também. Com relação à especiação simpátrica, então, aquela que ocorre, a origem, o isolamento ocorre dentro dos limites de uma população pamítica, ou seja, de uma população de cruzamentos aleatórios, o que tem que ocorrer seria uma alta diferenciação, uma alta seleção natural do tipo diversificadora, separando os espécies dentro de uma mesma área de distribuição. Então, aqui não existe nenhuma diferença clinal, está mostrando nesse exemplo aqui, e mesmo assim, por algum carácter, alguma seleção divergente bastante acentuada, levou, então, à formação de dois grupos aqui, representados na cor vermelha e verde. Existe muita controvérsia com relação, então, à especiação simpática, que força evolutiva seria capaz de levar a diferenciação se o ambiente é o mesmo. Na especiação alopátrica, o ambiente é diferente, elas estão isoladas. Na parapátrica, o ambiente é muito próximo, mas existe alguma diferença clinal. O que faria, na especiação simpática, acontecer? Que tipo de diferença poderia ocorrer dentro de uma mesma área, ou seja, a população estaria passando pelo mesmo processo seletivo, pelas mesmas condições? O que levaria a essa diferenciação dentro da mesma área, sem nenhum isolamento, sem nenhuma barreira ao fluxo gênico. Então, por isso que a especiação simpática é bastante controvérsia, principalmente entre os geneticistas. Porém, existe um caso chamado de especiação instantânea, que é a especiação por poliploidia. Então, quando isso ocorre principalmente em plantas, a planta consegue duplicar, acontece esse evento regularmente em plantas, regularmente ao longo do processo evolutivo, de duplicar todo o seu genoma, uma planta que era diploide e passa a ser tetraploide, ela já está isolada reprodutivamente das suas parentais diploides, porque vai formar um híbrido tipo triploide e um híbrido triploide é estéreo. Então, esse seria um evento que poderia ocorrer dentro dos limites de distribuição de uma espécie e que isolaria instantaneamente uma população da outra. Esses eventos de poliploidia, então, não são discutíveis. É um caso, claro, de especiação simpática. Bom, evidências empíricas, experimentais para a especiação simpática existe. Por exemplo, foi feito um experimento com espécimes, com populações de drosófila, onde houve forte seleção para cruzamento preferencial. Então, eles sempre pegavam, os pesquisadores sempre pegavam para cruzar, para constituir as próximas gerações. Moscas com muitas cerdas sempre cruzavam com moscas com muitas cerdas torácicas. Enquanto moscas com poucas cerdas torácicas, os pesquisadores sempre colocavam para cruzar com moscas com poucas cerdas torácicas. Ao longo de várias, muitas gerações, desses cruzamentos preferenciais, muita cerda com muita cerda, pouca cerda com pouca cerda, eles colocaram essas populações juntas novamente e perceberam, então, que essas moscas não mais se reproduziam. Existia um acasalamento preferencial, mesmo elas estando juntas, não estando mais separadas, entre moscas de muita cerda com muita cerda e moscas de pouca cerda com pouca cerda, do que o cruzamento entre moscas com muita cerda e pouca cerda. Então, empiricamente, foi mostrado que a seleção, que a especiação simpátrica poderia ocorrer dentro dos limites de uma mesma população. No milho, também fizeram, em planta também fizeram um experimento semelhante. Então, tinha uma planta marcada, com marcador genético dominante, tinha plantas também marcadas com marcadores genéticos que seriam recessivos. E toda vez que saíam sementes heterozigotas e sementes homozigotas, os pesquisadores sempre preferiam plantar as sementes homozigotas, tanto por marcador recessivo quanto por marcador dominante. Então, o grau de intercruzamento ao longo de várias gerações repetindo esse processo, de sempre seminar as sementes homozigotas, não seminando as sementes heterozigotas, levou a um declínio na ocorrência de vítulos heterozigotos. Então, empiricamente, pode ser demonstrado que a especiação simpátrica é possível. Então, tem que ter forte, uma seleção divergente muito forte, de acasalamento preferencial muito forte. A questão é, será que na natureza também existe uma forte seleção divergente desse modo que foi empregado nos testes empíricos, nos experimentos? Então, fica a pergunta de como seria a frequência de ocorrência de especiação simpátrica nas populações naturais. Existe um exemplo clássico de especiação simpátrica descrito, que ocorreu na natureza, seria dessas moscas tefritidae, que foi causado por mudança de hospedeiro. Então, essa mosca tefritidae original, ela ocorre, ela utiliza para o seu desenvolvimento, para a postura de larvas e para a própria reprodução, utilizava uma planta que é tipo uma palmeira, chamada de pio riteiro. Ao longo do tempo, essas moscas foram começando a invadir os pomares residenciais e começou a haver uma especificidade de planta hospedeira. Então, elas saíram do pio riteiro e já estavam ocupando uma macieira, uma pereira, uma cerejeira, uma roseira também. E o que acontece é que existe diferenciação genética bastante significativa entre essas moscas que ocupam hospedeiros diferentes. Então, mostrando que dentro de um pomar tem todas essas plantas juntas. Então, está no mesmo local. Mas devido a essa especificidade de hospedeiro, levou então a diferenças genéticas, que culminaram também em diferenças, por exemplo, no tempo de maturação. É porque essas moscas não acabam dispersando muito na área na hora de se reproduzir. Elas acabam ficando ali próximos aos locais onde elas se originaram. Então, a mosca se desenvolveu na macieira, fica próxima da macieira e se reproduz ali com as moscas que se desenvolveram também na macieira. Então, esse isolamento, devido a essa especificidade de hospedeiro, levou a diferenças genéticas, diferenças no tempo de desenvolvimento, diferenças no tempo de maturação reprodutiva também. Porém, quando essas moscas, que têm origem diferentes da macieira, da pereira, do pio riteiro, são colocadas num laboratório, no mesmo local, elas acabam se cruzando. Então, sempre esse isolamento pré-cópula de hábita ou sazonal é o isolamento mais fácil de ser quebrado. Bem, essa foi a aula nova, então, sobre especiação. A próxima aula será sobre biogeografia. Bom estudo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto